Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa, último pedido ciclo 4. Aí eu peguei lá no empório, fiz caixinha dessa, vale lá em 2022. Aproveitando as promoções, peguei dois caiaque aventura que o pessoal tava pedindo muito, e um caiaque tradicional. Peguei mais um kit Andra Doce, plano B, pra completar pontos. Peguei mais um kit desse, Natural Homem, porque Natural Homem sempre vende. Peguei um desse aqui, porque eu tô sem kit, sem perfume, kit não, sem perfume infantil, quase assim, pros maiorzinhos. Peguei esse aqui pra não fazer kit no empório. Esses dois, um veio aqui junto com os caiaques, e o outro foi resgate, e a sacolinha do kit natural. Aí hoje tem uma surpresa. Olha, gente, meu primeiro recebido. A Natura mandou. Um creme de penteada, linha Sol. Eu super amo essa linha, gente. Eu até uso. Vou de cabelo liso, mas como meu cabelo tem química, não vai dar pra mim usar isso daqui. Mas, é muito boa essa linha. Talvez eu deixe pro meu filho, ainda não sei. Aí o vídeo de hoje foi só. Quem gostou, curte, compartilhe, ative o sininho de notificações. Um grande beijo e até mais. Obrigada, Natura, pelo presente. Adorei. B format dado. Tchau. Platным. Tchau. Tchau.